Caso número 13, criança de 10 anos, previamente rígida, com queixas de cefaleia, os esforços visuais na escola, mas não no final de semana. Cuidado visual dela de 1,0, defração estática mais 2,50, os demais dados do exame não trazem nenhuma informação. Qual é a conduta a ter aqui? Prescreve ou não prescreve? A maioria das crianças de 10 anos aí permite pedir uma dioptria, uma dioptria e meia, sem que isso seja responsável por gerar queixas. Então, numa média populacional, essa criança vai estar acomodando em torno de uma dioptria, além da média. E isso não é um desvio padrão muito grande. Se a gente pensar naquelas curvas de percentil 50, 75, 90, ela vai estar perto do percentil 75, 90. Não é um caso muito fora da média. Mas ela está muito no limite. E aí eu vou ter que considerar, do ponto de vista clínico, se essas queixas de esforços visuais são relacionadas à astenopia, ou se essa cefaleia é relacionada a esforços visuais, portanto, à astenopia, ou não. Então, como está muito relacionado com o uso visual na escola, não tem no fim de semana, existe essa possibilidade clínica de que sim. E aí, se eu considero que essa criança tem uma astenopia, eu preciso eliminar a origem da astenopia, ou seja, prescrição total. Se eu suspeito que essa queixa visual não é de astenopia, eu não vou interferir em nada, não prescrevo nada. O maior erro aqui que os colegas têm quando encontram um caso assim é, eu estou um pouco na dúvida, eu acho um pouco que pode ser astenopia, mas também acho que pode não ser. Se eu acho um pouco, eu vou prescrever um pouco. E aí eu prescrevo mais um, mais um em 25. Não faz o menor sentido. Se é astenopia, prescreve tudo. Se não é, nem prescreve nada. Simples assim. Então, essa é a pergunta que eu tenho que responder. Eu preciso testar a hipótese de que é uma astenopia acomodativa. Eu preciso testar essa hipótese, então eu vou fazer um óculos terapêutico, prescrevo mais 2,25, mais 2,5, enfim. E oriento, olha, isso deve ser um divisor de águas. Usou os óculos, ficou curado, esse é o caminho. Usou os óculos, não mudou nada, assunto encerrado, essa é uma pá de cal, não é problema visual. Ponto final. Então, essa é uma conversa que a gente acaba tendo muitas vezes com a família. Olha, existe essa possibilidade, a maioria das crianças não. Aí vai sentindo. A maioria das crianças não, o teu filho parece que tem outras queixas também. Vamos botar os olhos no fim da fila, tenta achar outros motivos. Ou, não, eu acho que pode ser visual. Olha, realmente pode ser visual, a gente tem essa dúvida, mas pode não ser. A única maneira de saber é testando, e para isso eu vou passar uma receita de teste. Colocou, mudou a vida, é. E aí a gente vai descobrir, e aí segue usando. Se não, pode aposentar.